João tem hoje 22 anos, lembrou que há 8 anos, nesse mesmo dia do ano, sua irmã Maria disse para ele, eu tenho a metade da sua idade. Mas, nesse mesmo dia do ano, quando Maria tiver 35 anos, João terá, então analisando aqui, é um probleminha, é um probleminha que envolve as 4 operações, que envolve, em outras palavras, operações básicas, você vai ter que fazer ali uma continha, vai ter que somar, ora vai ter que subtrair, vai fazer uma continha, aí chamamos, na interpretação ali na análise, nós chamamos de probleminha, que envolve, essa questão é um probleminha que envolve as 4 operações, legal? Então, para resolver esse probleminha, que envolve as 4 operações, você vai ter que fazer uma continha, simples assim, é uma questão argentina, questãozinha argentina, ganhar a copa, mas não é nada daquilo que eles fizeram, vai chegar até, faltam, é 5, aqui é penta, lá é tri, aqui é penta, então a gente está na frente deles, então é questãozinha argentina, não é nada daquilo que eles pensam, não é nada daquilo, questãozinha argentina, goiabado, vem comigo, João e aqui Maria, olha como é fácil, você vai fazer uma continha, ele falou o seguinte, ele tem 22 anos, há 8 anos, então há 8 anos atrás ele tinha quanto? 14, não é isso, só diminuir, há 8 anos ele tinha 14, sua irmã tinha o que? A metade, então qual é a metade de 14? 7, fiz nada demais até agora, a pergunta é a seguinte, quando Maria tiver 35 anos, qual é a idade do João? João? Aí é só você lembrar do Cazuza, o tempo não para, quantos anos se passaram para Maria? Ela tinha 7, ficou com 35, então se passaram aqui 28 anos, se se passaram 28 anos para Maria, com certeza se passaram 28 anos para o João, o tempo não para, então o João teria quantos anos? É só fazer a continha, 14 mais 28 vai dar 42, então o João teria 42 anos, gabarito letra A, vem cá, quer aprender mais macetes iguais a esse que funcionam sempre e ser aprovado no concurso da PEMERG? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PEMERG? Olha o que nós oferecemos nesse curso para você gabaritar. Você vai levar um módulo de matemática básica, para relembrar aquela matemática da Tieteteca, um módulo completo de matemática, você vai ter acesso ao suporte diferente ao aluno, você não está sozinho, todas as aulas terão suporte, tira dúvida e mais quatro bônus, é isso aí, você vai levar um estudo dirigido, um e-book, um cronograma, é isso mesmo, um cronograma e mais seis meses de acesso, é isso mesmo, totalizando um ano de acesso ilimitado. E esse bônus é incalculável. Você já deve estar aí se perguntando, Marcão, quanto vai custar tudo isso? Se liga na parada, família, se somarmos, né, tudo que nós oferecemos, olha aqui, ó, seu curso sairá, realmente, seu curso sairá por mais, ó, vai dar mais de mil reais. Mas hoje você não vai levar isso tudo por mil cento e doze. Você vai levar por apenas doze de vinte e seis e cinquenta e oito, né, no cartão de crédito, ou dois cinco sete à vista, é isso mesmo. Então, para mudar a sua história, para você ser aprovado, esse é o valor, menos que uma pizza no final de semana. Então, não perca tempo, clica aqui, ó, aqui abaixo, em algum lugar aqui, clique aqui no link e matricule-se agora mesmo no nosso curso. Se você tiver alguma dúvida, aqui na descrição do vídeo tem o nosso número de WhatsApp. Beleza? Te espero lá nas aulas. Vamos juntos. Um abraço. Valeu!